Ei! Muito bem! Sabe que não pode fazer isso, né, diretor? Ela sabe! Ô, diretor, é rapidinho. Ai, ai, ai! É dia dos namorados, acho que ia estar mandando. Não é só você, não. Não, não manda em nada. Diretor que manda. Mas, enfim. Vamos aqui com o nosso sorteio do cofre. 400 reais. 400 reais. Eu tenho certeza que hoje vai. Hoje vai, Israel. Ó, o zero, o nove. E o zero a gente já tirou de presente. Zero, nove, zero. Opa, quase eu falei. E aí? Zero, nove, zero. Bora! Oferecimento com Lojas Mariano. Ó, Lojas Mariano. Tá incrível pra você que quer comprar o presente do dia dos namorados, viu? Ainda dá tempo. Corre lá e compra. Ah, já comprou? Volta lá, então, e compra todos os apetrechos para a sua festa junina. Exatamente. Decoração, doces, festa junina. Vamos, porque o Israel já não tá aguentando mais. Ele tá querendo, né? Vamos. Vamos aqui, então. Meu diretor. Olha o tanto de gente que participou hoje. Não, esse é do dia 7. Olha aí, gente, mas vamos escolher aqui. Quem participou, tá participando desde o início da promoção, né? Então vamos aqui. Não, errou. Não? Tem que atualizar, porque é zero, nove, zero. Ah, então é verdade. Ali tá desatualizado. Atualiza. Vamos aguardar, então. É verdade. Não tem problema, não. Ninguém tá com fome. Ninguém precisa ir pra casa. Nós vamos tocar aqui até a tarde toda. Para. Vamos emendar com a reprise. Para de patar o pé do em guia. Hoje a reprise vai ser ao vivo. O RH tá só esperando, tá? Depois você fica aí reclamando. Eu não comprei o presente da Fernanda ainda. Ô, meu pai do céu. Como é que tá a situação aí, seu diretor? Vai comentando, né? Ah, vai comentando. Olha. 400 reais, viu? É assim, vai comentando. 400 reais. Fala, Mari. 400 reais. Você não falou nada até hoje. Pode falar. Não? Não, não posso falar. Olha, Mari, como que tá bonita no vídeo, gente. Ela tá loira. Ficou mais branquinha, ó. Mas deixa as novas. Você aí foi no Merchan? Como assim, Merchan? Tipo, você foi lá e falou assim, ó, faça meu cabelo que eu vou anunciar o seu produto? Claro. Permuta? Não, não. Não? Isso aqui é parceria de muitos anos. É? Sim, cuida das minhas madeixas de muitos anos. Inclusive, beijo pra Karina Meneghelli. Cuida aqui, ó. Ei! Muito tempo. Muito tempo comigo. Mas enfim. Viu que é permuta? Quando fala assim na lata, você é permuta. Eu vou dar um jeito de falar o seu nome lá, faça aí. Pau. Não sei. Comercial, eu não tenho nada que ver com isso. Meu cabelo tá branco, ó. Caindo. Inclusive, era sobre isso que a gente devia falar, né? Ó. Você devia dar uma passadinha. Ó. De tinta. Vou ganhar 400 reais aqui do cofre, eu vou lá. Você vai ganhar? Vou. Vai sim. Deus tá vendo. Não. Vamos pro Facebook, então, diretor. Pode ser? 400 reais. É, vai pro dia. Não, tá. Não, tá. Não, 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 não. Eu vou ver. Eu esqueço da internet. E? Eu vou, 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 vou. Como assim? Olha, caiu a internet, calma. Tudo dá certo. Segunda-feira. Não caiu porque comentou demais? Não acredito. É mesmo? Vários comentários? Será? Deu tilt na internet? Atualize, atualize, meu diretor, por favor, porque olha, 400 reais deste dia 12, tem muita gente aí querendo, viu? Ah, é, o pessoal deve estar, ai, entendi. Sim, sim. Todo mundo quer colocar mãozinha nos 400. Agora, sortudo mesmo, sortudo é o Ademário. Eu e a Tati tava aqui nos bastidores fazendo umas contas. Ademário nasceu, ó. É? Como diz a minha avó lá em Barbacena, com o nariz virado pra lua. Ah, tá. Ah, a sua avó, né? Não é minha, não. É a sua. A sua avó. Não, minha avózinha faleceu, pô. Faleceu? É, é. Ah, desculpa. Que Deus o tenha. Desculpa. Mas enfim, gente, muito sortudo, né? Muito sortudo. Queria ter, ó. É, seu Ademário, você tem que comparecer aqui pra retirar seus presentes, viu? Pois é. E chegar na patroa lá e falar, tá aqui, amor. Você sabe que é tudo da patroa, né, Ademário? É, você só fez, assim, só deu o seu nome, mas o celular é dela. Tá ótimo. As flores são dela, entendeu? Tá ótimo. O jantar e o ingresso do Aqualinda, vocês dividem, mas o óculos é dela também. Ah, é? Aqualinda é água termal, água quente, então... Pois é. Não fica despreocupado. Ô, diretor, vamos na hora que você quiser, diretor. Vamos para o Facebook, meu diretor. Estou pronta. Não sei se você já percebeu, é hora que você manda. Preparada. Vai, filho, escolhe o do que você manda. Já estava na tela, olha lá na tela. A Sabrina Jax, 0908. 0908. Fechou em mim. 0908. Atenção. Eita, Sabrina. Não foi, Sabrina. Não foi dessa vez. Mas tudo bem. Vamos lá. Próximo. Pega lá. O Paulo Santos. Paulo Santos. 0900. Será? Fechou. Vai com tudo, Mari. 0900. Meu Deus. Na trave. Mais uma. Mais uma. Vamos ali, olha. A Miriam Ferreira. Cadê? 0905. 0. 9. 9. 0. 0. 5. Foi. Meu Deus. Não acredito. Está quente. 05 não foi. 0, 0 não foi. Está quente. 0, 0 não foi. Está longe. Acho que foi isso, né? Manda mensagem no grupo lá. Exatamente. Muito bem, dona Mari. Por favor. Vamos terminar a segunda-feira em alto estilo. Sim. Em grande estilo. Mais de 1180 comentários. Mais de 1180 comentários. Caiu a nossa fanpage, a live, por conta do comentário. Muito obrigado, ó. De coração mesmo. Beijo para vocês. E ó. Obrigado. Mais importante, mais legal disso é que ninguém ganhou. Então você pode ganhar amanhã, viu? Amanhã, 420. 420 reais. Sou de bola, hein? Eita, Israel Espíndola. Ai, meu Deus. Feliz dia dos namorados. Uma ótima tarde. Uma excelente noite para você que está nos acompanhando na reprise. Aproveita esse dia aí. Declare todo o seu amor. Não só hoje, mas amanhã, 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 amanhã. Exatamente. Beijo, gente. Obrigado. Beijo para vocês. E olha, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.